Salve aí rapaziada, salve pra todo mundo aí, também aqui com a fanzinha 125, mostrar pra vocês o estraladinho que na infez, escapamento originalzinho, original Honda, esse aí é o estraladinho que a gente chama, estraladinho tipo furada. Ó, só encosta no punho e já tá estralando, aí pra você ver a motinha tá zero, a fanzinha 125, 2008, raridade relíquia, o biquinho como é que tá originalzinho, nem precisou de mexer no bico, escapamentinho original, não é dois em um, é direitinho aqui ó, estraladinho, médio, médio, também aqui também com a CBR600F, vamos fazer um trampo no escape dela aí também, e aproveitar e falar pra você, vamos enviar esse aqui, esse outro aqui, tem um outro ali em cima ali pra nós poder enviar também, o dois em um, se você quiser um dois em um, você entra em contato com nós aí pelo site, que eu vou deixar na descrição aí, motocarscapes.com.br, beleza? Beleza? Esse aqui é um 125.4-2008SD, esse aqui é um Phaser Factor, já com o esquema tudo pronto aí, temos aqui também uns pedidos aí, ó, escapamento aberto aí, ó, o pessoal vê, beleza? Não vou ficar mostrando muito não, mas é isso aí, faz seu pedido aí no site aí, ó, que ela vai mandar pra você, beleza? Aí o zap também eu vou deixar aí, e aqui a gente já tá embalando esse aqui também pra poder enviar, ó, né, a gente manda aí também, manda pra você aí, é, os adesivinhos, beleza? A gente manda aí pra você aí o adesivo branco, preto, e outra coisa que eu queria falar, você que quer comprar o adesivo, nos próximos vídeos eu vou tá divulgando aí, falando pra você como é que você vai fazer, eu vou montar um kitzinho de adesivo e uns outros brindes aí que eu vou fazer também, por enquanto é segredo, vou fazer uns brindezinhos aí, vou colocar pra vender aí no site, no Mercado Livre também, talvez, se der certo, o Mercado Livre tá muito ruim de mexida, viu pessoal? Pra gente que é empresa, é complicado o Mercado Livre, né? Mas é isso aí, vamos colocar no site os adesivos aí pra você ver como é que fica a chave, ó, chave de quebrada mesmo, bem top. Esse estraladinho aqui, ó, esse estraladinho, se você quiser, você tem que entrar em contato pelo zap, aí você me avisa aí que você quer o estraladinho, vou deixar o zap também na descrição aqui, lá no comentário e tal, aí você fala pra mim que você quer o estraladinho sem o dois em um, estraladinho direto, aí já é esse aqui, ó, a gente chama de estraladinho, beleza? Salve pra rapaziada aí, faz seu pedido aí que nós manda pra você, beleza? Aí outra coisa que eu queria falar também, o camarada lá que ganhou, que ganhou o escapamento lá, o Rian, beleza? Eu até anotei umas paradas aqui, mano, pra mim não esquecer, ó, aqui ó, deixa eu ver aqui. O Rian, ele já até colocou já, mano, o escapamento lá na moto dele, já tá tudo certo, mandou o vídeo pra mim, é bem top também, eu gostei do, da moto dele, gostei do cara que tá usando, ele mesmo pegou e adaptou lá e deu certinho, beleza? O Rian é um cara muito sangue bom aí, tá aproveitando bem o escapamento, né? Muitos caras aí entram em contato comigo aí falando que era ele e tal, mas não, é o Rian com o I, beleza? Beleza? É isso aí. É, e outra coisa também que eu queria falar com você, arrependo o Instagram, vou deixar aí pra você seguir pra nós lá no Instagram, vou deixar o link, o link do Instagram aí na descrição, e aí você segue nós no Instagram, beleza? No Insta, né? Aí você segue nós lá pra dar uma moralzinha pra nós, vou tá postando alguns vídeos diferentes no Instagram, viu pessoal? Vídeo que eu não coloco no canal, eu vou tá colocando no Instagram, pra poder, é, uns vídeos mais curtos, uns trampos mais simples, por exemplo, igual esse estraladinho aí, tô postando aqui pra vocês verem, mas é isso aí, precisou de um escape aí, você liga nós aí, beleza? Um salve pro rapaziada tudo aí, dá um like aí pra dar uma moral pra nós, ajuda a divulgar o canal e o Insta também, temos a página também no Facebook, a página no Facebook é motocarscapes, você curte lá que nós tá postando umas fotos lá direto, E outra coisa também que eu queria falar, vamos aproveitar aqui, é, sabe aquele, é, quando eu vendo o escapamento pra você, aí você pega o escape, monta na moto, faz um vídeo e manda pra nós o vídeo da sua moto funcionando igual assim eu fiz aqui ó, aí quando você for montar o 2 em 1, você faz o esquema aqui, você mudando, acelerando aqui e tal, não precisa de muita coisa não, pra mim poder postar na página, beleza? Porque aí, toda moto que eu mandar o escapamento e o cara montar lá, eu vou postar na página, o vídeo da sua moto, beleza? Já tem uns, tem uns 10 vídeos aqui já guardados já, já esperando aí pra mim poder postar na página, beleza? Então salve pro rapaziada aí, é nóis, dá uma moral pra nós aí, quer dar um salve pra alguém aí, Cajuru? Salve aí galera de Cajuru, salve pra rapa do Cajuru aí, é nóis, tamo junto, é nóis, dá um escape aí, como é que foi o estraladinho lá? Sabadinho ficou chave, hein, dá uma moral aí, o cara tem um talento É nóis, valeu, salve pra todo mundo aí, valeu, panzinha 2008, valeu!